Nós vamos mostrar agora um desmoronamento também pequeno, deslizamento de terra, na verdade, na BR-369, no quilômetro 163, ali em Cambé. Imagens podem encher, por favor, Julinho, nosso querido Julinho, registrou essas imagens da noite, Julinho Bacuri, né? Julinho Moura. E aí está a terra que acabou interditando o acostamento da 369, no quilômetro 163. E, obviamente, leva um pouco de medo, porque em alguns trechos a terra ultrapassou o acostamento, acabou invadindo a pista de enrolamento. E daí o seguinte, de madrugada, visibilidade reduzida, com a chuva, o motorista não vê, acaba dando de frente com um monte de terra, deixa a pista escorregadinha, os acidentes podem acontecer. Então, atenção, é preciso reduzir a velocidade, prestar muita atenção no trânsito.